A Bularque de Macedo é uma das ruas mais extensas do estado do Rio Grande do Sul. Ela nasce no município de Montenegro, próxima à região da Cicapuritana. Sobe a Serra Galuxa e finaliza a montanha dos campos de cima da serra, no município de Lagoa Vermelha. A Rua Bularque de Macedo era a principal, digamos, estrada estadual. E esse trajeto que nós vemos aí, na Bularque de Macedo, aqui em Garibaldi, é o trajeto original daquela estrada estadual que passava em Garibaldi. Então, você pode ver que os próprios prédios se adaptaram ao trajeto. Os projetos, os prédios, tinham que ser construídos conforme estava essa escada da Bularque de Macedo. Por isso que isso é um projeto bastante curioso, com aquelas esquinas chanfradas, que são diferentes, por causa desse trajeto que tinha sido respeitado. A grande maioria dos prédios são de 1920. Eu acredito que hoje, a casa mais antiga de Garibaldi, ela é uma casa de madeira, que está próxima lá do aeroclube, se ela existe ainda. O prédio de alvenaria mais antigo é o do Museu Municipal. De 1884, foi feito o primeiro piso. E o segundo piso foi feito em 1892. Então, lá naquele período, era a sede do governo italiano. Então, a primeira casa dos imigrantes italianos, ela fica próxima aonde está a praça que nós conhecemos, com a Praça das Rosas. Que era aí que ficava o grande baracão na primeira casa. Aí eles ficavam em períodos que depois eles ganhavam as sementes, as ferramentas, né? E o lote interterno no interior do nosso município, para eles começarem a nova vida aqui no Brasil, né? Aí começaram a surgir as linhas. Por isso até hoje tem linha Vitória, linha tal, linha Boa Vista 27. Porque era o loteamento que tinha o número 27. Uma coisa que sempre me chama a atenção é a linha Sobra. Que é quando sobrava um pedacinho de terra? Será que... Pode ser, né? Curioso.